Crianças vão ser vacinadas nas escolas municipais de Goiânia. Para a gente entender melhor como vai funcionar esse processo, aqui eu recebo o secretário municipal de educação de Goiânia, o Elton Bessa. Secretário, boa tarde. Muito boa tarde, Luar, e a todos os telespectadores da TV Record. Muito obrigado por nos atender. Secretário, conta pra gente como é que vai ser o trabalho da educação em parceria com a saúde na vacinação das crianças. Exatamente. A vacinação nas nossas escolas restou definida ontem por meio de uma decisão do nosso prefeito Rogério Cruz, em parceria da Secretaria Municipal de Educação com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do doutor Durval. E essa vacinação será lançada e iniciada na próxima sexta-feira, às sete horas da manhã. O objetivo nosso é colocar à disposição da comunidade escolar, dos nossos alunos, essa comodidade. Porque muitas das vezes o pai não consegue levar o seu filho a uma unidade de saúde, a algum posto de vacinação. E nós, trazendo essa facilidade para os pais, nós teremos a oportunidade de aumentar o número de crianças vacinadas a partir de cinco anos de idade. Então, a partir de sexta-feira, nós teremos um cronograma onde a Havan irá às escolas numa data pré-definida. E, para isso, nós só precisamos da autorização dos pais. A vacinação é optativa, cabendo ao pai a decisão de vacinar ou não o filho. Então, na data de hoje, já estamos encaminhando um termo de ciência aos pais, conjuntamente com um termo de autorização. Os pais que autorizaram os seus filhos, eles poderão ser vacinados nas nossas 172 escolas municipais. Então, na verdade, só deixando bem claro, né? A criança, antes da vacinação, a criança vai levar um termo para o pai concordar e autorizar ou não a vacina, né? Exatamente. Então, hoje, já está... As nossas unidades escolares já estão passando esse termo para as famílias. O pai vai analisar e, caso autorize, a criança poderá ser vacinada a partir de sexta-feira, por meio de um cronograma pré-definido. Então, nós iremos, juntamente com a Secretaria de Saúde, criar esse cronograma, pravando a vacinação e ir naquela unidade, naquela data específica e poder imunizar as nossas crianças. Lembrando que a vacinação é importante para que a gente não tenha agravamento de casos, diminua também a contaminação, para que a gente possa ter, no ambiente escolar, um ambiente saudável, seguro. E para que a gente possa continuar com as aulas 100% presenciais. Então, é o item a mais segurança para toda a nossa comunidade escolar. Secretário, agora, caso o pai não queira assinar autorização, se ele quiser ir pessoalmente, no dia, acompanhar a vacina do pai, pode? Com toda certeza. O pai que quiser acompanhar o filho na data de vacinação, não tem problema nenhum. Lembrando que a comunidade escolar também poderá ter acesso a essa vacinação. Então, aquele servidor, aquele professor que quiser tomar uma segunda dose, uma dose de reforço, nós estamos também em diálogo com o doutor Durval, e ele possibilitou essa autorização para que a comunidade também possa ter acesso de maneira mais fácil a essa vacinação nessa data pré-agendada. Então, só para evitar aquela correia desnecessária de algumas pessoas das escolas, a escola vai comunicar com antecedência para as crianças e os pais, né, secretário? Exatamente, Luades. Os pais saberão dessa data pré-definida. Nós teremos um cronograma que vai depender do volume de alunos a serem vacinados naquela escola. E, para isso, nós só precisamos desse levantamento, que nós teremos a partir dessa autorização dos pais. Então, com esse volume de alunos, nós agendaremos a data em que a van estará na escola. Não precisa correria. Os alunos serão, juntamente com seus pais, comunicados da data em que será realizada essa vacina na escola. Agora, caso o pai não autorize, aí o conselho tutelar vai ser comunicado? Como é que vai ser? Hoje, a vacina, nesse primeiro momento, ela está opcional, cabendo ao pai, essa autorização ou não. Então, hoje, nós não temos essa obrigatoriedade ainda, por parte, não tem uma regulamentação que obrigue essa vacinação. Então, nesse primeiro momento, não teremos nenhum passaporte e também não faremos essa comunicação. A não ser que haja alguma alteração da legislação a nível municipal, federal, para mudar esse procedimento agora adotado. Eu quero agradecer, então, o Elton Bessa, que é secretário de Educação de Goiânia. Então, lembrando para vocês, a escola vai ganhar um documento para o seu filho, levar para você assinar em casa, autorizar, e se o pai quiser ir lá acompanhar também, bacana ainda, que incentiva outros pais a vacinar as crianças. Secretário, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor. Muito boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Educação e da Prefeitura de Goiânia. Muito obrigado. Então, vamos vacinar, vamos vacinar. Obrigado.